Oi gente, vamos nessa, ô rapaz, que gostoso né, legal galera bonita, ao vivo Brasília é um boys ao vivo aí ó, eita que gostoso né, boa tarde aí pra todos vocês que estão em casa ligadão aí ó, opa tivemos aqui um problemazinho né, energia cê sabe como é que é, quando chove aqui cê sabe como é que é né, e aí se faltar energia é pior ainda né, mas vamos nessa gente, nós estamos aqui de braços abertos, colhendo vocês com muito amor, com muito carinho, Brasília Boys, diretamente do estúdio, mais, 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 segura galera, vamos nessa gente, com muito amor, com muito carinho, mantendo aí o distanciamento né, como vocês já sabem, e a gente faz assim ó, Brasília Boys, ao vivo, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, e todos vocês que estão em casa agora né, tomando uma cervejinha bem gelada, e aí ó, você tá indo embora, eu sei que vou sofrer, mas quando seu amor acaba, mas o que fazer, não corte tão profundo, que nada vai curar, não há nenhuma lei que nada vai curar, não há nenhuma lei no mundo, pra te fazer me amar, meu amor já desapareceu, o tulo que sou eu, o tulo que sou eu, sem amor não vejo solução, prefiro a solidão, prefiro a solidão, prefiro a solidão, prefiro a solidão, meu amor já desapareceu, o tulo que sou eu, o tulo que sou eu, o tulo que sou eu, sem amor não vejo solução, prefiro a solidão, prefiro a solidão, Prefiro a solidão Brasileão Boys Você tá ainda em volta Eu sei que vou sofrer Mas quando o amor acaba Não há o que fazer É um corte tão profundo Que nada vai curar Não há nenhuma lei no mundo Pra te fazer me amar Meu amor já desapareceu O tulo que sou eu O tulo que sou eu Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Teu amor já desapareceu O tulo que sou eu O tulo que sou eu Sem amor não vejo solução Prefiro a solidão Prefiro a solidão Brasileão Boys Brasileão Boys Ao vir Com muito amor Com muito carinho Tá toda essa galera bonita Minha Bahia querida Valeu gente De Grissá Um abraço aí galera Terra nova Segura galera Segura galera Segura galera policy Vamos nessa Eita É, vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro É, até quando eu errei você estava comigo Facilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo É, tem coisas que não dá pra segurar Pegada que o tempo não pode apagar Abri uma avenida na minha rua É, andei na escuridão, acendei os faróis Na mesma direção, em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dá um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Bem sem medo Tenha credencial Pode entrar quando quiser no meu coração Segundo Uh! Brazilian Boys É, sou Filho É, vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro É, até quando eu errei você estava comigo Facilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo É, tem coisas que não dá pra segurar Pegada que o tempo não pode apagar Abri uma avenida na minha rua É, andei na escuridão, acendei os faróis Na mesma direção, em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dá um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Me liga, me dá um sinal Quero mandar um abraço aí pra essa galera bonita Brazilian Boys Ao vivo Tudo que eu toco tem você Me liga, me dá um sinal Por onde quer que eu vá, estás em mim E você quer que eu vá, estás em mim Vem me fazer feliz Vem pros meus braços Porque no desespero vou viver E você quer que eu vá, estás em mim Os lágrimas, os lágrimas no rosto vão-no Voiz pour menino Porque estamos assim, meu bem Me diz Distante dos seus olhos Não, sou nada Me daria esse prazer de ser feliz E antes da história que a pé É a perda mais Aumentos, sentimentos e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu venho sonhando pela casa Me envolve pensamento até você Vem me fazer feliz, vem por meus braços Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz, vem por meus braços Porque no desespero vou morrer Com muito amor, com muito carinho Pra toda essa galera bonita, minha Bahia querida As horas vão passando a noite e vem E o outro dia logo vai nascer É triste desejar quem tanto o ama Sabendo que está longe de você As lágrimas no rosto vão caindo Porque estamos assim, meu bem, me diz Distante dos seus olhos não sou nada Me daria esse prazer de ser feliz Estante a saudade aperta mais Aumento sentimentos e paixão E eu no desespero te querendo Cercado de tristeza e solidão Eu venho sonhando pela casa Me envolve pensamento até você Vem me fazer feliz, vem por meus braços Porque no desespero vou morrer Porque no desespero vou morrer Vem me fazer feliz, vem por meus braços Porque no desespero vou morrer Um abraço pra toda essa galera bonita Esse jeito de menina Conquistou meu coração Este olhar que me fascina É a coisa mais linda Vem me dar tuas mãos Eu vejo uma luz das estrelas Vejo uma luz do luar Vejo o som que brilha Eu vejo o voo do seu lindo olhar Eu vejo a luz das estrelas Eu vejo a luz do luar Vejo o som que brilha Do seu lindo olhar Eu vejo a luz das estrelas Eu vejo a luz do luar Eu vejo o som que brilha Do seu lindo olhar Ah, que delícia galera Vamos lá, gente boa Um abraço aí Pra todos os fãs e admiradores Brazilian Voice Vamos ouvir Esse jeito de menina Conquistou meu coração Este olhar que me fascina É a coisa mais linda Vem me dar tuas mãos Eu vejo a luz das estrelas Eu vejo a luz das estrelas Vejo a luz do luar Vejo o som que brilha Eu vejo o som que brilha Eu vejo a luz das estrelas Eu vejo a luz do luar Vejo o som que brilha Do seu lindo olhar Do seu lindo olhar Eu vejo a luz das estrelas Eu vejo a luz do luar Eu vejo o som que brilha Do seu lindo olhar Eita, gente boa Quero mandar um abraço aí Pro nosso amigo, Léo É, valeu, Léo Tá lá no Inocop Dançando aqui só ele, viu Uh Valeu, gente Essa galera aí lá Lá em Salvador Ladeira do Pepino Lá em Brotas, né Valeu, gente Um abraço aí pra nossa produção Lito Produções Márcia Produções Uh Valeu, gente É bom demais, né, galera Valeu Eita, que coisa boa Uh Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana A Mariana Me esperando Na janela Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana Me esperando Na janela E o verão Não tinha ninguém A minha vida Modificou Por um instante Um dia na praia Quando alguém Apareceu Era tão linda Não tinha ninguém Que entre nós O amor Conheceu Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana Me esperando Na janela Que noite tão linda Que noite tão bela Que noite tão bela A Mariana Me esperando Na janela Atrás da porta Existe um grande E atrás do grande Estudeu Mas eu fiquei Apaixonado Com o beijo Que ela me deu Dizem que o beijo É um veneno Que tão forte Pode matar Prefiro mover Envenenado Mas não fico Sem ela Beijar Segura Manda um abraço Aí pra galera Lá na zona do pepino Valeu, gente A nossa amiga Val Aniversariando Hoje aí, né, Val Que bom, galera Feliz aniversário E toda essa galera Bonita Da minha Bahia querida Família Damasceno Família Fonseca Família Brito Chegamos Jumbo E eu me lançou Não tinha ninguém A minha vida Modificou Porém num instante Um dia na praia Quando alguém Apareceu Era tão linda Não tinha ninguém Que entre nós Um amor convenceu Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana Me esperando Na janela Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana A Mariana Me esperando Difícil é ter você Me dar a certeza De que eu não vou te perder Vim apagar Vim apagar essas mágoas Vem Se integra de graça Vem Deixa eu dizer Vem Eu quero mesmo É você É isso aí galera Valeu gente Te dar carinho Te dar carinho Te dar carinho Sentir o brilho Do teu olhar Vim desatar esse laço Vem Vim dar um abraço Vem Vim dar a certeza De que eu não vou te perder Vim apagar essas mágoas Vem Se integra de graça Vem Deixa eu dizer Vim Eu quero mesmo É você Vim apagar essas mágoas Vem Se integra de graça Vem Deixa eu dizer Vem Que eu quero mesmo É você Vamos fazer os parabéns aí Pra essa galera Os aniversariantes De um dia né Valeu gente Um feliz final de domingo Pra vocês aí galera E vamos nessa Nildo Com muito amor gente Com muito carinho Pra todos vocês aí Os aniversariantes Do dia né É Completando mais uma primavera Eu quero lembrar aqui Da nossa amiga Val Damaceno Um abraço Val Parabéns Parabéns meu amor Esta data eu nunca esqueço Hoje é seu aniversário Essa canção Eu te ofereço Parabéns meu amor Parabéns meu amor Esta data eu nunca esqueço Hoje é seu aniversário Parabéns Val Esta canção Eu te ofereço Somos muito mais felizes Por ter você Por ter você é o nosso lado Todos se orgulham Todos se orgulham de você Todos se orgulham de você Sua família e amizade Pedem pra Deus Pedem pra Deus te proteger Parabéns meu amor Parabéns meu amor Eu te ofereço Eu te ofereço Eu sou muito mais feliz Parabéns meu amor Você é uma felicidade Todos se orgulham de você Suas famílias amizades Pedem pra Deus me proteger Que essa data se repita Muitos anos em tua vida Eu te amo Eu te adoro Parabéns Parabéns Oh minha querida Parabéns Val Parabéns a todos vocês O aniversário antes Que hoje né Completando mais uma primavera Que Deus dê muita paz E felicidade A toda minha galera bonita Do meu Brasil E da minha Bahia Valeu Nildo Uh E agora eu vou chamar Pra vocês aí Ele Ele O O O mega Desse projeto Maravilhoso Marcelo Gonzaga Chega pra cá Que o palco é seu Meu irmão Beleza Beleza Nando boa tarde Especial Agradecendo a Deus Por mais um dia Hoje é edição especial Do projeto live show Tendo novamente Aqui vocês Rock Brasília Voz Nildo Mago Ou seja Primeiro agradecendo a Deus E agradecendo a vocês Por esse carinho especial Por entender Que a gente está aqui Para fomentar a cultura Fomentar Um pouquinho né De felicidade Nesse momento tão difícil né Com certeza Com certeza Difícil mesmo E para todos os músicos Também na realidade né Como está sendo difícil Então se a galera Vamos se unir E realmente Aprovar Tais projetos Que vêm beneficiar Ao músico né E toda comunidade E toda comunidade na realidade A coisa fica difícil Mais ainda Verdade Tivemos uns pequenos Probleminhas aqui Hoje com a energia né Mas a gente Pede a Deus Força Sabedoria Inteligência E a gente vai tocando Projeto Projeto Que é o Projeto Live Show É um projeto Que a gente tenta Levar essa música De qualidade Até vocês Mandar um abraço Especial a todos vocês Que estão em casa Se cuidando E queria dizer Que o estúdio É aqui em casa Na casa de Marcelo Porém a gente não pode Convidar todo mundo E a gente sabe Que geralmente Final de semana Breve A gente torce a Deus Que esse vírus Maldito Fuja daqui Não venha mais pra perto Pra gente poder reunir Com toda a turma Com os amigos Mas eu peço Desculpa Porque hoje A equipe reduzida Sempre a gente tem Um fiscal aqui Pra cuidar do distanciamento Social E obviamente Que a gente O espaço é pequeno Mas a gente faz Com muito carinho Eu queria só mandar Aqui logo um abraço Pra alguns apoiadores nossos E a galera Que está curtindo em casa Interagindo bastante aqui Eu queria mandar Um abraço Pra equipe do Do Sindicato Dos Metalúrgicos De Camarçari Mascarinhas Materiais de construção Alô boneco Muito obrigado O Estúdio Mais Filmagem e Fotografia Itamar Pinheiro Obrigado Itamar Tamires Toda a equipe Reduzida hoje aqui A Vera Confecções Obrigado Viu Vera Pelo carinho A JL Lanches Lá no Gravatar E eu mando logo Um abraço Pra todo mundo A equipe do Gravatar E a família Odeveira Que está acompanhando Sempre acompanhando A VR Beer Delivery VR É a galera Está ligada aí Muito obrigado Pelo carinho Pelo apoio Ó Você está em casa Precisou de algum Apoio de cerveja Ou coisa parecida Você liga 21-36 53-68 21-36 53-68 VR Beer Aqui na Glamba B Obrigado pelo carinho De todos aí Alô Reis Bardo Reis Aliás Reis está feliz O meu Bahia Tomou 3 a 1 ontem Valeu Reis Um abraço Muito obrigado Pelo apoio também A Intimos Esporte Alô Mazinho Mazinho como jogador De futebol É um excelente amigo Viu Mazinho Muito obrigado Meu carinho Pelo carinho aí Viu Ok Tivemos pequenos Probleminhas Eu peço desculpas Mas Queria dizer Que isso aqui É feito com muito carinho E vocês entenderam Eu agradeço Vamos de música Com certeza Nós já sabemos disso Sempre Há um probleminha E quando tem É bom que dá jeito Tem aqui As pessoas falando Alô minha turma De parafuso Diana Menezes Tem aqui Osana Lira Família Oliveira Falando aqui Ou seja Daqui a pouquinho A gente volta E fala mais Com quem está interagindo Mas aposto nesse projeto Que é um projeto Muito gostoso Um projeto de música E para levar um pouco Dessa alegria Grupo Eu de cá Você de lá Um grande abraço Viu Vamos de música Rock Vamos de música Daqui a pouco Tem um feijão Para a gente Tem Que gostoso Gente É paixão Gente Estamos aqui Levando essa música Até vocês Com muito amor Com muito carinho Ai que tarde gostosa Vai ficar para sempre Né gente Isso aí Quero desejar Felicidade para todos Fiquem em casa E se sair Saia com muita proteção Gente Valeu Use as máscaras E eu digo as máscara Porque leve três Porque um é pouco Viu Alphyshire Eu nem sei pra morte Eu nem sei mesmo Quem sou Nessa falta de carinho Nessa falta de carinho Vou não ter um grande amor Aprender a ser sozinho E onde o vento Vou me levar Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Meu coração Vou dizer que no caminho Num batalha ou num sorriso Aconteça uma paixão Aconteça uma paixão E eu vou baixar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois eu vou me encontrar No fundo dos meus sonhos bons Sonhos bons Sonhos bons O meu grande amor Um abraço a galera de Parabuzo aí Todo mundo ligado Valeu aí galera bonita Que beleza Olha aí Beira de Santana Que bom né Valeu Tonha Que bom né Valeu Valença Valeu aí Que bom que o vento Me levar Vou abrir meu coração Meu coração Pode ser que no caminho No batalha ou num sorriso Aconteça uma paixão Eu vou baixar No toque do destino No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois eu vou me encontrar No fundo dos meus sonhos bons Sonhos bons Sonhos bons O meu grande amor 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 Brasilian Boys Com muito amor Com muito carinho Com muito carinho Amormente é minha vida Que eu penso em tantas coisas Que me machucaram Que me fizeram sofrer Só em pensar que te amo Eu só vou chorar Só vou chorar Só vou chorar E sofrer Às noites Às vezes eu perco o sono E pensar Porque eu sofro tanto Meu coração Só tem amor pra dar Você nunca me amou E nunca vai me amar Vou encontrar alguém em mim Pra me fazer feliz E no coração Que me faça o bem Eu vou fazer feliz E ser feliz também Vou fazer feliz E ser feliz Também Com muito amor Com muito carinho Pra todos vocês É, tá, gente que ele sai Quem aguenta As noites As noites Às vezes eu perco o sono Vem, tá, gente que ele sai Vem pensar Dentro do coração Quem me faça o bem Eu vou fazer feliz E ser feliz também Vou fazer feliz Vou fazer feliz Nós estamos no céu Nós estamos no céu Não é preciso Testemunhas Nem juiz Nem juiz Nem papel Felicidade pra mim Não é cadeia Nosso amor Pegou na veia Nosso amor Pegou na veia Felicidade pra mim É liberdade Nós estamos no céu Nós estamos numa bomba Nosso amor É de verdade Assim é o nosso amor Que mandei a emoção E a força que amarra a gente Vem do coração Assim é o nosso amor Vai ser pra sempre assim Vinha o mundo pra você Você nasceu pra mim Brasília, mãe É bom pra nós Um abraço, galera Basta não fui eu Nós estamos no céu Não é preciso Testemunhas Nem juiz Nem papel Felicidade pra mim Não é cadeia Nosso amor Pegou na veia Nosso amor Pegou na veia Felicidade pra mim Felicidade pra mim É liberdade Nós estamos no céu Nós estamos numa bomba Nosso amor É de verdade Assim é o nosso amor Que mandei a emoção E a força que amarra a gente E a força que amarra a gente Que vem do coração Assim é o nosso amor Vai ser pra sempre assim Vai ser pra sempre assim Vinha o mundo pra você Você nasceu pra mim Brasília 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 Mandar um abraço aí pra nossa produção Valeu Lito Valeu Márcia Jéssica Jéssica Que boa Todo mundo aí ligado Eita galera bonita Segura gente Boa Eu já te amava demais Mas o destino foi capaz Vim tirar A minha paz Nos separou Meu amor Porque você me abandonou E nem sequer me explicou Qual foi o motivo Que acabou O seu amor O seu amor Volte Te amo tanto Volte pra mim Eu não consigo Te esquecer Eu fico louco Eu fico louco Pra te ver Eu sei Tudo é capaz Volte Volte meu amor Vai Vai Volte meu amor Vai Vai Volte meu amor Vai 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 Com muito amor Volte Te amo tanto Volte pra mim Eu não consigo Te esquecer Eu fico louco Pra te ver Eu sei Tudo é Capaz Volte Meu amor Vai Vai Volte Meu amor Vai Vai Volte Meu amor Vai Volte Meu amor Vai Vai Volte Meu amor Vai Vai Volte Meu amor Vai Volte 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 E não esquecendo que no dia 30 Desse mês, né? É, gente Teremos uma outra live, né? Ah, com certeza A partir das 16 horas, viu? Valeu, gente Escreva o Ciri Uh Cinco É dia 30, viu, galera? É, com certeza Brasilian Boys Oficial Sem você A minha vida já não tem mais sentido Já não sei viver Sem você Eu não sei ver Fico acima A procura de alguém como você Que me faz tão feliz Sem você Eu não sei ver Vou me enlouquecer Uh Quem aguenta, mãe? Um abraço, dona Amália É Eita, gente boa Eu penso em você A vida inteira É difícil viver Sem amor Não faz mais sentido Serei Que vou me enlouquecer A vida sem você É dura Não sei viver Oh Sem você, bem A minha vida já não tem mais sentido Já não sei viver Sem você, bem Eu não sei bem Viva-se, bem Viva-se, bem A procura de alguém como você Que me faz tão feliz Sem você, bem Eu não sei, bem Vou me enlouquecer Sem você, bem Eu não sei, bem Vou me enlouquecer Viva-se, bem Viva-se, bem Que delícia, gente boa Os velhos tempos, né É Vamos voltar brevemente, viu Após essa pandemia Esta canção há mais, há mais uma canção Que terá fosse uma declaração de amor Romantica, sem procurar a justa forma De que me vim de forma assim tão cautelosa Te amo amor, te amo amor Eternamente te amo Se me faltarem, vem por isso eu vou Se é pra morrer, quero morrer contigo Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Teu conto Teu conto Eternamente teu conto Quando eu te vi Quando me acumulas De amor, Luiz De amor, Luiz Eternamente de amor, Luiz Quem aguenta mãe, se alguma vez me sinto derrotado Eu abro mão pra um som de cada dia Rezando o que tu me ensinou Olha o teu rosto Eternamente de amor, Luiz 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 De amor, Luiz Eternamente 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 de amor, Luiz Com muito amor, com muito carinho Nos velhos tempos, né? É, gente Que gostoso, né? Uma tarde de sol É tão gostoso, né? Brazilian Boys Levando amor aos corações Nesse tempo de pandemia, né? Não tem coisa melhor, né? Tá em casa, né? Curtir Brazilian Boys Com esse projeto maravilhoso Valeu, Marcelo Gonzaga Um abraço aí pro irmão, viu? É Leva a música, é tão bom, né? Ai, quem aguenta, mãe? Pois eu te encontrei No sonho tão lindo Nós dois sorrindo De frente pro mar Tomei no teu rosto Beijando teus lábios Seus olhos tão lindos A me desejar E eu te amei Te amerei Oh, linda Vou sempre te amar E eu fiquei 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 No sonho Não quero acordar E eu te amei Te amerei Oh, linda Vou sempre te amar E eu fiquei Fiquei No sonho Não quero acordar Foi no sonho Tão lindo, né? É Ela sonhou comigo Que beleza, né, gente? Isso é muito bom, né? E nesse sonho Quem disse que eu quero acordar? É, beleza pura, né? Um abraço, galera Uma tarde tão linda, né? Que gostoso, né? Um abraço, galera bonita Pra todos vocês Uh Desde eu te encontrei No sonho Tão lindo Nós dois ouvindo De frente pra o mar Lá em Itabora Toquei no teu rosto Beijando teus lábios Seus olhos tão lindos A me desejar E eu te amei Te amerei Oh, linda Vou sempre te amar E eu fiquei Fiquei No sonho Não quero acordar E eu te amei Te amerei Oh, linda Vou sempre te amar E eu fiquei 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 No sonho Não quero acordar Quem quer acordar No sonho desse, né? Quem aguenta, mãe? Nosso amigo Marcelo Gonzaga Se prepara aí, meu Que o fogo vai ser seu Daqui a pouquinho Oh Vamos fazer um aí, Magdell Chega pra cá Chega pra cá Pra gente fazer aí Eita, gente Vixe Que beleza, né? São Felipe Na Gé Essa galera aí Maragogipe Cachoeira Já faz tanto tempo Que ela Não liga pra mim Já faz tanto tempo Que eu Deixei de existir Agora Tento viver E esquecer Desse amor Ela parece bem tarde E a noite Me diz que voltou Quem é? Sou eu Quem é? Quem você quer? Você é bem Me dança Por quê? Porque esse sou eu Que não quero amar você Por isso Fora Esquece meu rosto Meu nome e sua casa E siga seu rumo Não consigo te esquecer Fora Esquece meus sonhos Meu começo Beijos E caia no mundo Me faz esquecer Por não ser Fora Esquece que eu fico De tudo que eu faço Me existe em cima Esqueça de mim E final Esquecer Você tem experiência Foi procurando emoções E por isso parti Em busca de sensações Que nunca senti Ao descobrir isso tudo Era só fantasia Voltei Pois apostei A verdade Que eu quero na vida É você Adeus Acho de mim Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque esse sou eu Que não quero amar você Por isso Fora Esquece meu rosto Meu nome e sua casa E siga seu rumo Não consigo te esquecer Fora Esquece meus sonhos Meu corpo Me diz beijos E caia no mundo Me faz esquecer Por não ser Fora Esquece que eu fico De tudo que eu faço Me existe em cima Brasilian boys Esqueça de mim E final Esquece Você tem experiência Já faz tanto tempo Que ela não liga pra mim Já faz tanto tempo Que eu Deixei de existir Agora Tento viver E esquecer Desse amor Ela aparece bem tarde E a noite Me diz que voltou Quem é Sou eu Quem é que você quer Você é bem E triste Por quê? Porque esse sou eu Que não quero amar você Por isso Fora Esquece meu rosto Meu nome e sua casa E siga seu rumo Não consigo te esquecer Fora Esquece meus sonhos Meu corpo Meus beijos E caio no mundo Me faz esquecer Por não ser Fora Esquece Eu fico De tudo que eu faço Me existe em cima Brasilian boys Esquece De mim E final Esquecer Você tem experiência Foi procurando emoções E por isso Parti Em busca De sensações Que eu nunca Aceiquei Ao descobrir Isso tudo Era só Fantasia Vou ter Pois apostei A verdade Que eu quero Na vida É você Beijão Adeus Ajude-me Não quero mais falar Pense em mim Adeus Oh Por quê Porque esse sonho Que não quero mais ser Por isso Fora Esquece meu rosto Meu nome e sua casa E siga seu rumo Não consigo te esquecer Fora Esquece meus sonhos Meu corpo Meu corpo Me se mexe E cai no mundo Me faz esquecido Por não ser Fora Esquece que eu Fico E tudo que eu faço Sou de Pense em cima Esqueça de mim Não consigo te esquecer Você tem experiência Esqueça de mim Não consigo te esquecer Você tem experiência Uhul Fica aí Galera bonita Um abraço 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 Ninguém sonha Com o coração Sem sangrar Ao tentar Refilar Um ser maravilhoso Que tem a serpente E as estrelas Ombro de amor do passado Se transformar Em a versão Que os dois Lado a lados Conrola o coração Não existe saudade Mais constante Que a gente Um grande amor Alcente Duro Peito Diamante Corta Elisão Da gente Toco a vida Pra frente Vigindo Não sofrer Mas subito Mulher Mulher Melisa Meu irmão Valeu Anderson Dá teu apelente Aí um abraço Pessoal Todo você Dá teu apelente Aí um abraço Todo mundo ligado Aí na Valeu Sucesso Toco a vida Toco a vida De mulher De mulher No passado De volta No semblante De mulher Sucesso Sucesso Onde é só E é só Um dos brasileiros Olha o amigo Marcelo Beleza Segundo Minha amiga Senhorita Nunca Pude lhe dizer Você Jamais Me perguntou De onde Vem E pra onde Vou De onde Vem Não importa O que já Passou O que Importa É saber Pra onde Vou Diana Carol Tá Onde Baby Que senhorita O que Tem com A de nada Passa E o sol Como Abrigo Traz O que É ser E Vem Morar Comigo De uma Palhoça Num canto Da serra Será Nosso amigo Traz Aquecer E vem Correndo Vem Morar Domingo Aqui é Pequeno Mas dá pra nós Dois E se for Preciso A gente Aumenta Depois Tem Tem um Violão Que É Que É Noite De lua Tem Uma Varanda Que É Sua Vem Morar Comigo Mega Senhorita Comigo Doce Mega Senhorita Vem Morar Comigo Mega Senhorita Comigo Comigo Muito mais eu pensei em deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me entreguei na tua vida Muito mal do que eu vivi Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Ir pra ver longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigando Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser Ser de alegria Mas eu te amo Tanto Não consigo ser as dolices E vou dizer essas horas Já tento eu não posso Tive a impressão que me deu O amor existiu entre nós Pus o resto Uma chama apagando Com medo de ficar só Me apavora Eu me desespero O meu resto É pedir tua ajuda Dizer que você Não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigando Por que brigando Não posso mais viver assim Sempre chorando Sempre chorando A minha paz Estou perdendo Estou perdendo Vamos dançar Eu sou da tua guitarra Quatro ápios Já canta Galopeira Galopeira Eu também sei dançar Galopeira Galopeira Nunca mais vencerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra matar minha saudade Paraguai eu voltarei Fui no baile de acessão Capital de Paraguai Quando vim esse Paraguai Sorridente só vai lá Eu sou na tua guitarra Quatro corpos a cantar Galopeira, galopeira E também se dançar Fui no baile de acessão Capital de Paraguai Quando vim esse Paraguai Sorridente só vai lá Eu sou na tua guitarra Quatro corpos a cantar Galopeira, galopeira E também se dançar Galopeira 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 Nunca mais vencerei Galopeira Nunca mais vencerei Galopeira Galopeira Marcelo Gonzaga Marcelo Gonzaga É ele Vamos falar com ele agora, Marcelo? É agora, é o Will Tu vai trazer aqui A novidade desse projeto Tui E os colaboradores aí, né? Vamos lá O pessoal que estão ligado aí Chega mais, Marcelo O palco é seu, viu? Vinha! Beleza, beleza Rock Festa bonita Festa bem organizada É o Projeto Social Live Show Tendo hoje A gente tem o prazer O orgulho aqui De ter o Brazilian Boys aqui Aqui em casa Nesse fim de tarde Gostoso Maravilhoso Pra que a gente possa Levar um pouco de alegria Mais de festa Obrigado minha produção aí Os imprevistos acontecem Obrigado o Estúdio Mais Fazendo milagre mais uma vez Deixa eu mandar aqui Um abraço forte aqui Pro meu amigo Márcio Carenhas Alô Márcio Carenhas Alô Boneco Matéria de construção Construção Márcio Carenhas Ao Sindicato dos Metalúrgicos Momento difícil Mas vamos superar, viu? Equipe Ao Estúdio Mais Filmagem e Fotografia A Vera Confecções Obrigado, viu Vera A JL Lanches Grava Tacite aí, viu? Um abraço minha equipe VRB Delivery, viu? Esse aí tá na tela Vamos precisar dessa cervejinha gelada Hoje não tem cerveja aqui Porque nós estamos trabalhando E amanhã é dia de branco, né? Temos que acordar cedo Mas próximo final de semana Com certeza Comemorando o Dia dos Pais Vamos tomar aquela cervejinha Aí a gente liga pro VRB Delivery 21, 36, 53, 68 Um abraço a toda a equipe Que tá assistindo a gente ao vivo agora Mas dá um abraço também pra essa equipe do Bairro de Reis Muito obrigado vocês aí Acompanhando aí em tempo real Um abraço Os moradores aqui do meu bairro O Gleba B Obrigado, meu Reis Você fortalece, viu? Só precisa passar a torcer pro Bahia Ele tá feliz Nosso Bahia tomou 3x1 ontem Mas vamos virar essa partida, viu Reis? Um abraço A Intimus Esporte A Lomazinho Meu grande atacante retado aí, viu? A Premier Pizzaria A Lomazinho Já chegou a encomenda aí, gente? Minha produção Pronto Já chegou? Ah, não, né? Beleza Premier Valeu, Marcinho Um abraço aí a toda a equipe A Toca do Painho aí Meus irmãos aí do Gravatar Babilônia Toda essa equipe aí Que faz um dos melhores arraiais da cidade Arraia do Painho Esse ano a gente não pôde ter Mas é importante a gente fortalecer também Os apoiadores também Que apoiam esses projetos sociais Paraíso dos Salgados Alô, Léo Um abraço, viu? Mix Mercado Guarani Sempre fortalecendo com a gente Mix Mercado Guarani Um abraço também especial A Líder FM Que apoia esse projeto maravilhoso Que é um projeto social Que tem o intuito de fortalecer E fomentar a cultura em Camarçari Ao site Destaque 1 Alô, Lênia Elson Melissa Um grande abraço Ao Mercadinho Bom barato Alô, Nilson Muito obrigado, viu? Del Sena Tá massa o canal, viu, Del? Quero você aqui, viu? Del Sena, viu? Del Sena em casa, viu? Tá massa o canal O que é que é esse projeto? Só fortalecendo rapidamente Hoje é edição especial Com o Brasília Boys Em pleno domingo Mas geralmente o melhor Todas as semanas Todas as semanas É às quintas-feiras Às 19 horas Vamos ter na próxima Sentimento Dia 13 Vanderson Silva Tá se preparando aí Para fazer também a participação Exato Como é a música? Qual foi o nome da música mesmo, hein? Como? Canto do Pássaro Canto do Pássaro, né? Pronto Marcelo Você mesmo manda aí Um abraço aí Um feliz aniversário Para a esposa Do nosso produtor Lito Val Val É, tá ligando aqui Val É, o nome dela é Dona Val Damaceno Alô, Dona Val Damaceno Um grande abraço Vamos desejar só Muita saúde Muita paz Deus abençoe e proteja Porque o resto a gente conquista Com muita alegria Com muito amor no coração Um abraço a todos aí Inclusive Para a senhora Dona Val Mas Chegou aqui no meu retorno Aqui, né? Que tá um pouquinho mais baixo Mas valeu minha produção Que a semana passada Não é, Nildo? Teve aniversariante, né? Ah, teve aniversariante A semana passada Mas E não teve o bolo, né Marcelo? Não Não teve bolo Não teve Ô, minha produção Tem como providenciar um bolo aqui? Gente Não Parabenizar aqui O nosso O anfitrião O melhor Os três, né? Mas o aniversariante Rock Do Brasil Ah, se quiser mandar o bolo Pronto Aliás, vocês aí Que estão na produção aí Doces e salgados Embora a gente não come Todo mundo é que é light, né? Não é isso, Nildo? Tá todo mundo gordinho aqui Mas é light É É por causa desse negócio De pandemia Fica em casa A galera A galera tá interagindo bem Então Aniversariante O que, minha produção? Não entendi aqui Pronto Minha produção Tamires Eu tava só lhe testando, né? Vai Um abraço pra Tamires Aqui do Estúdio Mais Falou Também fiz aniversário Valeu, Tamires Parabéns, viu? Então acho que vai ter Dois pedidos, viu, Rock? Uma pra filhona Uma pra filhona E outra é pra aniversariante Também Tamires Tamires aqui Que tá na produção Aqui com a gente Do Estúdio Mais Como? Nenéu de parafuso Aliás, essa galera aí Boca de beijo Toda essa galera Cadê Nenéu? Valeu, Nenéu Um abraço, meu irmão Também tá pra aniversário também Oi? Não Alô Valeu, Alô Valeu, Nenéu Projeto Social Live Show É a sua quinta edição Com Brasília Voice Eu vou deixar aqui o palco, viu, Rock? Porque Márcia Regina Pronto, um abraço Márcia Regina Família Oliveira É, da produção Deixa eu mandar também aqui Aquele abraço Pra família Melix Lá no foco Alô, Vivi Melix Tá aqui acompanhando Toda a equipe Em nome de Vivi Cabeça de que? Tô pedindo cabeça de guidon, é? É mesmo, rapaz Beleza Se tomar deixar, eu faço É cabeça de guidon mesmo Não tem jeito Grupo, eu de cá Você de lá Alô, Aldaí Um abraço Toda a equipe Amigas do Bartal Tudo ligado Tá todo mundo acompanhando aí Um abraço Mas vou deixar o palco Aqui daqui a pouco a gente fala mais Dos nossos apoiadores culturais E é isso que fortalece É um projeto social Pra falar um pouquinho de música De alegria Com essa essência É isso que nos fortalece Pra não poder desistir Mandar um abraço carinhoso A todos vocês que estão interagindo aqui com a gente É o projeto social Live show Vamos de música, Roque? Vamos de música Um abraço pra Lenny também, né? Lenny, opa Eu vou deixar o palco aqui Tranquilo, beleza Pra manter o distanciamento social Cabeça de guidon, é? Rapaz, não é comigo não Vamos lá Mas a música é decente É só cabeça de guidon mesmo Então essa música eu vou dedicar Do nosso amigo Rocha Ai, ai, ai Ele também Beleza Faço parte dessa história Pronto Rocha da Copelite Rocha da Copelite Cabeça de guidon Cadê? É Newton Quero mandar um abraço Pra nosso amigo Zé Produções Zé Norberto Som Segura Rocha Cabeça de guidon Cadê Tiago, rapaz? Segura Newton Vai Um abraço, gente Muito bom estar com vocês Viu, interagindo aí Gostoso Valeu Valeu, Tiago Um abraço, Tiago Você também tá nesse bolo, Tiago Ó Amigo Se tomou de lhe dizer Isso pra mim não é viver Você vai ter que aprender Se uma mulher Já não dorme na mesma cama Toda noite lhe engana E você nem quer saber Finge que nada aconteceu E o dia amanheceu Que está tudo normal Se veste em um terno todo azul E vai para o trabalho Parecendo um boisebo Cabeça de guidon É o menino de papai É o nome dele Sua cara tá crescendo Só você não está vendo Não adianta se esconder Cabeça de guidon Só você não vê Que está sendo enganado Que está sendo enganado É um corno conformado Estou olhando pra você Foi ele aí, ó Oh, cabeça É Brasileu Boys Albi Amigo O que está acontecendo Só você não está vendo Essa tal situação Sua mulher Você chama minha deusa E aí a minha princesa Está fazendo um arrastão Ela sai Toda noite pra curtir Você fica e vai dormir Procurando onde ela foi E quando ela chega de manhã Lhe trata com carinho Lhe chamando de meu boi Cabeça de guidon É o menino de papai É o nome dele Sua cara tá crescendo Só você não está vendo Não adianta se esconder Cabeça de guidon Só você não vê Que está sendo enganado É um corno conformado Estou olhando pra você Olha aí, olha aí Aonde? Cabeça de guidon É o nome dele Sua cara tá crescendo Só você não está vendo Não adianta se esconder Cabeça de guidon Só você não vê Que está sendo enganado É um corno conformado Estou olhando pra você Segura, galera Cabeça de guidon Isso aí serve pro homem E pra mulher também Viu, gente Quinta, mãe Valeu, gente Nildo, vamos de música boa Gostosa aí Agora Segura Com muito prazer Com muito amor Com muito carinho Um abraço pra essa galera bonita Viu, gente Vamos nessa Você é especial para mim Você é especial para mim Você é especial Se não fosse você Eu não tinha amor Quando eu te vi A primeira vez Eu não esperava Me apaixonar Esse corpo moreno É mesmo um veneno Venha me matar Me aperta Me abraça Faça o que quiser Vem me machucar Não me importa Eu mover Em teus braços Se for por amor Vem me matar Segura, galera Tchutchu Tchutchu É Som Vem Você é especial Para mim Você é especial Para mim Você é especial Se não fosse você Eu não tinha amor Você é especial Para mim Você é especial Para mim Você é especial Se não fosse você Eu não tinha amor Quando eu te vi A primeira vez Eu não esperava Me apaixonar Esse corpo moreno É mesmo um veneno Venha me matar Me aperta Me abraça Faça o que quiser Vem me machucar Não me importa Eu mover Nos teus braços Se for por amor Venha me matar Você é especial Para mim Você é especial Para mim Você é especial Se não fosse você Eu não tinha amor Você é especial Vem me amar Vem me amar Você é especial Você é especial Você é especial Eu não tinha amor Eu não tinha amor Estou perdido Estou perdido Procurando te encontrar Você é especial Você é especial Eu não tinha amor 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 Você é especial Você é especial Eu não tinha amor 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 Brasilian Boys Brasilian Boys A nossa história de amor Começou de uma promessa Eu jurei Ela jurou Ela jurou E ficou uma beça A nossa história de amor Começou de uma promessa Eu jurei Ela jurou E ficou uma beça Não é simplesmente um olhar Que hoje diz eu te amo Nosso amor É de outrora Já faz muitos anos Agora eu Não é simplesmente um olhar Que hoje diz eu te amo Nosso amor É de outrora Já faz muitos anos Eu amo Eu amo I love you Eu te amo I love you, I love you, eu te amo Brasil é bom Um abraço aí, Márcia, valeu, Massinha, Eva Julia, Adriele, Neta, Tamis Samir, valeu, gente A nossa história de amor Começou de uma promessa Eu jurei, ela jurou E ficou com a meça A nossa história de amor Começou de uma promessa Eu jurei, ela jurou E ficou com a meça Não é simplesmente um olhar Que hoje diz que eu te amo Nosso amor é de outror Já faz muitos anos Não é simplesmente um olhar Que hoje diz que eu te amo Nosso amor é de outror Já faz muitos anos Brasil é bom I love you, I love you, eu te amo I love you, I love you, eu te amo I love you, I love you, eu te amo I love you, eu te amo Valeu, gente, boa Um abraço pra essa galera aí, gente Bom demais, né? Toda minha Bahia querida Quero mandar um abraço aí pro nosso amigo Marcos Rodrigues aí É o Mercadinho Rodrigues aí, meu Parafuso Valeu, Marcos Uh Quem aguenta É, Marcos e Luiz Zimar, né? Valeu E toda a galerinha aí, ó Uh Nessa daí, não? É, sabeu aí? Uh É canto dos pássaros, né? Esqueceu? Ixi Mas vamos nessa aí Uh O bizonho aqui já tá doido já Vamos nessa, galera Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Onde? Em meu coração Venha comigo sentir um amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais Viver sofrendo Mas sim Como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Brasil é um bóris Uh Um abraço aí, galera de Valença Valeuzinha Eita, Maria e Márcia Tá ligado aí Com certeza Um abraço assim Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Um abraço assim E meu coração E meu coração Venha comigo O que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum Num amor A gente perder É muito comum Num amor A gente perder Eu te amo demais Eu me amarro em você Lauana É muito comum Num amor A gente perder É muito comum Num amor A gente perder Brasil é um bóris Com você Hello Valeu, hello Um abraço também Essa galera bonita Aí, viu Uh Olha aí Olha aí O Márcia Aí, olha Júlia É Adriele E tem mais, né Uh Hoje Ao ouvir o canto dos pássaros Hoje amanhecer Senti que algo de novo Veria-me acontecer Sou bem Eu fiquei Pensando na alegria Senti naquele dia Que a minha vida ia mudar Logo depois Vem uma amiga pra me visitar Dizendo que ela voltou Que felicidade é amar Se você voltou Me procures por favor Vou lhe dar todo o meu amor Vou te fazer feliz Se você voltou Me procures por favor Vou lhe dar todo o meu amor Vou te fazer feliz Pois tu és Tudo que eu sempre quis Oh, dona do meu coração Vem me fazer feliz Oh Pois tu és Tudo que eu sempre quis Dona do meu coração Vem me fazer feliz Brasilian Boys Um abraço, gente bonita É Elitana E Nenel, né Digica É isso aí, rapaz Digica Ah, valeu, Nenel Um abraço aí Maria de Lourdes Galera de parafus Aí chegando junto Valeu aí Ah, faltou um aí Viu como meu nome é Júlia E a outra Tamiris E a outra Ah, rapaz Ao ouvir o canto dos pássaros Hoje amanhecer Senti que algo de novo Teria a minha acontecer Sorrindo o que quer Pensando na alegria Senti naquele dia Que a minha vida ia mudar Logo depois Vem uma amiga pra me visitar Dizendo que ela voltou Que felicidade é amar Se você voltou Me procures por favor Vou lhe dar todo o meu amor Vou te fazer feliz Se você voltou Me procures por favor Vou lhe dar todo o meu amor Vou te fazer feliz Pois tu és Tudo o que eu sempre quis Oh, oh, oh Ao dono do meu coração Vem me fazer feliz Oh, oh Pois tu és Tudo o que eu sempre quis Oh, oh Oh, oh Ao dono do meu coração Vem me fazer feliz E aí você, Camargo É, um abraço aí, viu galera bonita Uh Feliz aniversário, vá E aí É você que manda, Marcelo Marcelo Gonzaga O nosso amigo aí Toda a produção aí Dessa equipe maravilhosa Que bom, né rapaz É gostoso demais É gostoso demais E aproveitando também Mandando um abraço Pra nossa amiga Guê É, lá em Conceição do Jacuípe Uh É, paixão É, paixão Quem aguenta, mãe É, só Filé Graça, Deus Abriu minha visão No jeito Amor Uh Tocando o pé no chão Alcança as estrelas Tem poder De morrer nas montanhas Quando quer acontecer Derrubar as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa Quando quer Não tem hora De chegar E não vai embora Chamou minha atenção No jeito Do amor Uh Quer livre pra voar Lugar para sempre Quer voar Navegar outros mares Sonorização Dá um tempo sem se ver Estudio Mas não se separar A saudade vem Quando vem Não tem volta Mesmo quando quis mover E se o homem de você Você me fez falta Sei Não é questão De aceitar Sim Não sou mais uma Negar A gente não pode Perdi Se a vida Cansou de ensinar Sei que o amor Nos dará Se o amor nos dará Nem volta Pra casa Sei que não é questão De aceitar Se não há nada Que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida Cansou de ensinar Se o amor nos dará E volta E volta pra casa E volta pra casa Sem poder De mover as montanhas De mover as montanhas Valeu gente Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Para o amor Não existe Fronteiras Tem a vez É quando quer Não tem hora De enxergar E não vai embora Sei que não é questão De aceitar Sim Não sou mais uma Negar A gente não pode Perdi Se a vida Cansou de ensinar Sei que o amor Nos dará Valeu Teodônio Da Fazenda de Coutos Fazenda Coutos Um abraço galera Sei Não é questão De aceitar Sim Não há nada Que eu possa fazer A gente não pode Impedir Se a vida Cansou de ensinar Sei que o amor Nos dará Asa E volta Pra casa Brasil Valeu gente A galera aí Da Fazenda Coutos Que bom né Eita E a galera de parafuso Um abraço Todo mundo curtindo Abraço pra todos vocês Aí 50 50 Aí Tô na malha Gosta né É Valeu Tô na malha Pra essa galera Tô na malha Papinho Tchau Valeu Cici Cici Não se vá Não se vá Não se vá Que nosso amor é Mas o mesmo é melhor Que eu vou embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É esse homem que está Separado ponto a ponto Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê a mão Com muito amor E nova vida Vamos começar Não se vá Não se vá Estou perdido Porque sei que você já Mas me ama Tudo vai Se te serve o meu corpo A dor dessa vida Você vem do Não se vá É nosso amor Mas o mesmo é melhor Que eu vou embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco Esse homem que está Separado ponto a ponto Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente Tudo vai mudar Me dê a mão Com muito amor E nova vida Vamos começar Eita gente boa Que coisa boa A gente aqui E aí vamos fazer o que Chamar Itamar É bom? É? Marcelo É Marcelo É Itamar não vem não É Itamar está lá Por detrás das câmeras É só mandando ver Marcelo Chegue pra cá Marcelo Me dê um seu recadinho aqui Eu acredito que já está É Vai cantar sim Vai cantar agora Mas Primeiro Marcelo aqui Chegue pra lá Um pouquinho Vou um pouquinho aí Beleza É com você Marcelo Beleza Festa bonita Festa bem organizada É o projeto social Live show Live show Que tem a ideia E a intenção Obviamente De levar um pouco De alegria Nesse momento Tão difícil Até vocês Vocês estão em casa Curtindo Curtindo Ó Tô sabendo Tem gente pensando em casa Aliás Itamar Minha produção já botou Aí na tela A turma lá de parafuso Jéssica e turma Um abraço Vem aqui Dá um grito aí Beleza Beleza A galera de parafuso Tá curtindo Deixa eu mandar aqui Um abraço também Pra o meu cantor Bruninho de Luca O nosso cantor Que tá curtindo também Hoje ele tá em Pernambuco É Ah tá bom viu Obrigado Bruninho de Luca Obrigado a todos vocês Que colaboram Direto E indiretamente Esse é o nosso projeto Essa é a nossa ideia Esse momento Tão difícil né É importante também lembrar Eu faço o projeto Aqui em casa Que não dá pra convidar Todo mundo Pra vir pra cá Hoje tá só A equipe de trabalho Tem os dois amigos Que ficou chateado Um pouco comigo Mas tem um pouquinho De paciência Tem um pouquinho De paciência Ah turma dançando aí Porque a gente não pode Trazer pra aqui Porque é uma festa É uma festa virtual Nesse novo formato Nessa nossa realidade Da sociedade É que vivemos Devido a esse problema De ordem De saúde pública Que nós estamos enfrentando E iremos vencer Se Deus quiser Viu Ok Muitos comentários Rapaz Se for parar pra ler Aqui Acho que a gente vai Virar um telejornal Aí eu deixo Pro pessoal da Líder FM Valdirene Toda a equipe Do jornalismo Em nome de Valdirene A gente contempla Todos da comunicação De Camarçari Queria mandar aqui Também um abraço Pra Caboge Nosso locutor Que tá acompanhando Com a turma aí Obrigado Caboge Pelo carinho Sempre com a gente Só tem um defeito Caboge Torcedor daquele time Da segunda divisão Mas como eu tô Sem moral nenhuma Pra palavra Ó a Dona Ivalda Aí também na tela Um abraço Dona Ivalda Família aí A mãe do nosso Produtor musical E o nosso técnico Aqui Retado Itamar Pinheiro Um abraço A Dona Ivalda A Vitor Brito Viu Tá dançando lá Ela disse Marcelo Gonzaga Deu o sofá pro lado Peguei eu e o Vitor Brito Que ele ia tirar Da dançarina Agora eu quero ver Parabéns aí Pelo casal É isso aí Lembrando Que dia 6 de agosto Temos Augusto Sena É quinta-feira Se assim Deus nos permitir Ele vai Augusto Sena Deixa eu mandar também Aquele abraço Forte e carinhoso Pra toda a minha família Em especial A família Gonzaga A minha mãe Maria Emília Gonzaga Que eu devo muito Se botar na balança Entendeu como Nem as palavras Eu consigo pagar Mas enfim Um grande abraço A minha mãe Marcelo Gonzaga Júnior Que tá assistindo também Micael Rodrigues Gonzaga Um abraço A toda a família aí Diana Menezes Tá aqui presente Márcia Regina Osana Lira Mita Brito Samaris Um abraço A todos vocês aí Rapaz Não para de subir aqui Parabéns por esse carinho Esse é o nosso projeto Mas é importante Pra que a gente vá logo de música Aliás Tem uma turma lá em Parabuco Tá dançando Pra valer aí Deixa eu mandar aqui Um abraço Pra Líder FM Ao site Destaque 1 Ao Mercadinho Bom Barato A Del Sena A Cairos Entretenimento Carlos Júnior E Douglas Carlos Júnior